Música Meu nome é Gouvede Elias e eu estou hoje Relançando ou terminando o ciclo de apresentações Onde nós fizemos durante um certo tempo a divulgação do livro Dia Sem Compaixão Que é um apanhado de histórias que trazem o personagem Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião Como a temática central do livro é sobre o cangaceirismo E eu traço uma ligeira biografia de Lampião Esse livro está inserido naquilo que nós chamamos de histórias documentais Que são histórias que ficam ali entre o conto e o romance Isso é classificado conforme o gênero literário Esse livro ele segue os passos de Lampião Desde 1918 e vai até 1938 Quando o bando dele é cercado E ali 11 dos seus componentes morrem Então esse livro ele se compõe de 10 histórias Com alguns outros temas Mas o tema principal é o cangaceirismo E o Lampião que segundo Nós nos propomos a mostrar entre linhas Ele é fruto do abandono do homem do campo Desde as ordenações portuguesas Desde o período da colonização de Portugal Que vai ali nos sistemas de capitanias hereditárias Passa pelo Sãs Marias Sempre dando ênfase ou dando vez ou prioridade Para o homem nobre O homem proprietário de grandes porções de terra Então hoje a gente faz o encerramento do livro Com o grupo Ururaí Com algumas interpretações na voz da Eugênia Gouveia E com alguns convidados como Cacá Mendes Que é escritor e poeta O poeta Santiago Dias E outros convidados que hoje vão estar no palco Para fazermos o encerramento Desta promoção do livro Dia Sem Compaixão Então muito obrigado e até uma próxima oportunidade De alqueires de terras incontáveis Tudo desmedido como a monstruosidade Nas águas de um Atlântico Diziam nessa época também Que a besta desse fazendeiro de coisas Quando sei lá de quantos milhares de cabeças Guardava no seu porão Um pedaço de sol legítimo Junto com um diabinho hermeticamente fechado Num vidro com cancro Isso de conversa que eu soube Ficou patenteado em vários orvalhos Ao ponto que tal fama desse sujeito Lá da minha terra Que de grande tinha renome Guardador de diabo que era Nunca foi mesmo gente Para dizer que fosse Assim do tipo homem Na porta de entrada do casarão Chapéu na cara da cabeça Para esconder o que lhe dava A certo desapreço O bicho esperava a presa Também lá fora Longe do estendido na madeira O sol O sol Espesso Obeso E roliço Pronto para lutar com coisa E verem Quem ficaria com o rebotalho Esticado no esquifo Na porta de entrada do casarão O bicho esperava a presa A família tosca A família tosca Com tipo assim de fausto Não pôde Não pôde Não pôde receber O tal Na hora aprazada Do acerto final Nem juiz E nem jurados Abutres Abutres Então voaram Voaram o céu todo rajado Se sol ou sombra Isto não ficou testemunhado Só Uma espessa tempestade Para lavar a terra Da alma levada Obrigado Obrigado Que é boa Que nem avião É um pássaro malvado Tem um bico volteado Que nem avião Caracara Quando der roça Queimada Sai gritando E voando Caracara Vai trazer sua casada Caracara Fome Tem roça Queimada Mas quando chega O tempo Da libertada No sertão Não tem mais Roça Queimada Caracara Mesmo assim Não passa fome Os borregos Que nascem Na baixada Caracara Pega Mata E come Caracara Não vai morrer De fome Caracara Mais coragem Do que homem Caracara Pega Mata Mata E come Caracara É papada É palentão É a águia De lá Do meu sertão Os borregos Lougrinhos Podem cá Ele puxa Caracara 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 Pega Mata E come Caracara Não vai morrer De fome Caracara Mais coragem Do que homem Caracara Pega Mata Diga Diga querida Alô Você está me ouvindo Aí Alô Alô Diga querida O que fazes Em tão linda coxa Gordada Por que Por esses remendos Sem que ela Esteja rasgada Que primor Que habilidade Com que fazes O teu trabalho Enfeitando essa coxa Com aberrantes retalhos Veja só Quantos pedaços Quatro Cinco Infinitos Aquele quinto É tão grosseiro Não havia o mais bonito Veja ali Aquele grande Com estrelinhas Ao fundo Parecendo ser O lábaro De quem quer Mandar no mundo Depressa mulher Me digas Com carinho Como eu disse Por que Sobre essa coxa Esconder Tu amor Enice Amor Não faça Perguntas A esta mulher Que te ama Não me agrada Responder-lhe Que deitam Muitos Nessa cama Uns Vêm com frio Nos pés Outros Já sentem Tremores Eu quero Servir a todos Afinal São meus amores O que nem mesmo Eu entendo É que aqui Vem muita gente Mas o que mais Me intriga Talvez Vocês compreendam É que se o tempo Está frio Eles se cobrem De rendas Agora vamos amar Aproveitemos a vida Se os retalhos Te perturbam Eu deixo a coxa Despedida Bom Vamos apresentar O repertório Aqui A capela O local O Uraí Se juntou Aqui Para fazer Uma apresentação Especial Para o nosso Governo Para o lançamento Do livro Que é um Grande prazer A gente Acompanha Muito tempo Então Vamos brincar Um pouquinho Desculpe Qualquer falha O grupo Se juntou Para fazer Essa apresentação Mas De todo o coração A gente vai fazer Essa apresentação O Ventuluraí Durou 15 anos Agora a gente Reúne Ocasionalmente Vamos lá então Só que a gente vai fazer Sem microfone Porque Para Harmonizar Mais as vozes Tá Canta 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 Conta Conta Que quem canta E cantará Canta Comigo Cã 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 Pega o pedro grande, pata-pipo, boiapá Pega pintando o pantalão campão Com as mãos de um anãozinho Mas a força de um gigantão A resposta é sim, eu sei quem sou Eu sei aonde ir, eu vou te ver Quando o dia surgir, eu sei quem sou Eu sei aonde ir, eu vou te ver Quando o dia surgir, eu sei quem sou Bate bem a bola, bate o bumbo, bate a plan Brinca brilhando, bambarambambam Tenta tocar tudo, tendo tudo pra tentar Tenta tocando, tam-tam-tam-tam Com as mãos de um anãozinho Mas a força de um gigantão A resposta é sim, eu sei quem sou Eu sei aonde ir, eu vou te ver Quando o dia surgir, eu sei quem sou Eu sei aonde ir, eu vou te ver Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, dia bom, bom dia Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia